Oi gente, você vai ser feliz no amor? Vamos descobrir? Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like. Bom, aqui é muito claro, tá? Aqui fala que sim, você vai ser feliz no amor ainda, vem uma estabilidade, você vai construir a sua família ou ainda vai ter o relacionamento com alguém que você tinha, uma família, tá? As coisas vão melhorar, essa pessoa pensa muito em você, sente a sua falta, sente saudade de você e haverá uma harmonia, haverá uma grande virada nessa situação onde você ainda vai ter essa pessoa do seu lado. Ou se você quer ter um novo amor, um relacionamento, você ainda vai viver isso. Vem alegrias na sua vida. Participe na promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão!